Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Gorsini, hoje é quarta-feira, 14 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Câmara dos Deputados aprova texto principal da MP da Liberdade Econômica. A medida prevê a redução da burocracia em vários setores da economia. O presidente Bolsonaro visita hoje no Piauí projeto de irrigação que facilita a produção agrícola em pleno semiárido nordestino. E veja também, termina amanhã consulta pública para ajudar a melhorar a gestão de universidades e institutos federais. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto principal da medida provisória da liberdade econômica, que prevê a redução da burocracia em vários setores da economia. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele acompanha esse assunto e traz outros assuntos pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Será que dá pra terminar essa votação hoje? Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. A expectativa da base governista é encerrar hoje a votação desses destaques. Foi acordado com a oposição que essa votação será feita pelo sistema eletrônico. E esse texto aprovado ontem, ele tem algumas mudanças em relação ao que veio da comissão mista. Por exemplo, com relação à proposta de trabalho aos domingos e feriados, o relator, o deputado Jerônimo Gyorgen, recuou e decidiu manter o direito do trabalhador de ter pelo menos um domingo de folga a cada quatro semanas trabalhadas. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação dessa medida provisória e ele disse que é importante, o Brasil aí dá um passo importante para reduzir a burocracia e gerar mais empregos. Outro assunto também na Câmara, nessa semana, é a votação da reforma da Previdência no Senado. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça definiu um cronograma de trabalho e disse que o mês de agosto será destinado a audiências, debates e também a apresentação de emendas. Já foi, inclusive, apresentado um requerimento para convocação para uma audiência pública com o secretário da Previdência, o Rogério Marinho. E segundo a presidente da CCJ, Simone Tebet, a toda a tramitação deve se encerrar, ser concluída até 10 de outubro. Renata? Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E três terminais portuários localizados em Paranaguá, no Paraná e Santos, em São Paulo, foram arrematados por 148 milhões de reais. Foi o terceiro leilão só do setor de portos este ano. A estimativa do governo federal é de que os investimentos cheguem a 420 milhões de reais. Os operadores vão administrar os terminais pelos próximos 25 anos. No Porto de Santos, o primeiro terminal destinado à movimentação e armazenamento de combustíveis foi arrematado por 35 milhões de reais. Já o segundo terminal, que opera principalmente fertilizantes, saiu por 112 milhões e 500 mil reais. Em Paranaguá, a área destinada à carga de celulose foi arrematada por um milhão de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estima que cerca de 400 empregos diretos devam ser criados. E isso é apenas uma pequena parte que o programa de vendas e concessões do governo federal deve trazer de impacto ao mercado de trabalho. Nós estamos conseguindo comunicar aquilo que o governo federal pretende fazer no campo econômico. Então, isso está trazendo confiança para o mercado, o investidor está vindo. Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. O programa de parcerias e investimentos, o PPI, soma cerca de 260 bilhões de reais para ações nos próximos anos. O maior programa de concessões do mundo foi integrado à Casa Civil e deve tirar do papel iniciativas em várias frentes. O objetivo realmente é diversificar essa carteira para que a gente possa cada vez mais atrair parcerias para áreas que afetam diretamente a população com mais investimentos e mais serviços prestados com qualidade. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje Parnaíba, no Piauí. Vamos até lá? A Luciana Colares de Holanda traz as informações ao vivo para a gente. Luciana, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a expectativa é bem grande para a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos aqui no meio das pessoas que estão esperando para recepcioná-lo no aeroporto internacional da cidade. Parnaíba fica no extremo norte do Piauí. Nós estamos a mais ou menos 340 quilômetros da capital Terezina. E olha que é litoral, as praias são bem bonitas e ficam a aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade. O presidente Jair Bolsonaro já pousou aqui no aeroporto internacional de Parnaíba, mas da pista mesmo ele embarcou no helicóptero para fazer um sobrevoo sobre os tabuleiros litorâneos, que são uma área de produção agrícola irrigada. São mais de 6 mil hectares e o destaque é para a produção de orgânicos. O presidente Jair Bolsonaro, Renata, veio acompanhado do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Depois desse sobrevoo pelos tabuleiros litorâneos, ele volta aqui para o aeroporto internacional de Parnaíba, onde vai fazer um discurso e receber o título de cidadão da cidade. Esse evento faz parte das comemorações de 175 anos de emancipação do município. E daqui do aeroporto o presidente segue para a inauguração de uma escola militar no centro de Parnaíba. E agora uma curiosidade para vocês. A cidade de Parnaíba é a porta de entrada do delta do Parnaíba, que é a única em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo. Os outros dois são o delta do Rio Nilo, no Egito, e do Mekong, no sudeste asiático. Renata. Obrigada pelas informações, Luciana. E olha, os índices de criminalidade caíram em todo o país nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os crimes de homicídio e roubo a veículo estão entre os que mais tiveram queda. De janeiro a abril de 2019, o número de homicídios caiu 21%. E o número de latrocínios teve redução de 23% em comparação com o mesmo período de 2018. Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte, furto de veículos, roubo a instituições financeiras e roubo de carga. As tentativas de homicídio caíram 8,6% e o roubo de veículos teve queda de 27,5%. Os dados do Sinesp também revelam uma redução de 13,6% nos casos de estupro. Nós estamos atribuindo a vários fatores. Um deles é a atuação integrada da União dos Estados e Municípios, nesse trabalho de informação, troca de inteligência e da atuação mesmo dos órgãos de segurança pública. Desde março, o país conta com estatísticas criminais oficiais, publicadas na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública na internet, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. O estado que não entrega não receberá recursos. Então nós temos com isso uma prontidão nos dados e um delay de no máximo três meses. Nós temos dados online, mas só que a gente faz uma verificação e perde com isso uns três meses. Contagem regressiva termina amanhã o prazo para a consulta pública do Futurice, programa do Ministério da Educação voltado para universidades e institutos federais. Ricardo Ferraz traz agora para a gente outras informações. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 46 mil pessoas já foram cadastradas para contribuir com ideias para o Futurice. Desse total, o sistema registrou 15.232 comentários sobre ao menos um dos assuntos da proposta. A sugestão da população será consolidada pelo MEC para aperfeiçoar o programa antes que o projeto de lei seja enviado ao Congresso Nacional. O Futurice foi lançado em 17 de julho e prevê a criação de um fundo privado para financiamento das unidades federais, que poderão também ser geridas por organizações sociais, as chamadas OSs. O objetivo é dar maior autonomia na gestão das universidades e institutos federais. As universidades irão decidir se aderem ou não ao programa. Para participar desta etapa de sugestões, que se encerra amanhã, é preciso criar um cadastro com e-mail e CPF na plataforma da consulta pública. Basta acessar o portal do MEC no endereço www.mec.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E no primeiro semestre deste ano, os turistas nacionais e internacionais buscaram mais os destinos brasileiros. O levantamento foi realizado por uma agência de viagens online e mostrou que de janeiro a junho a procura pelo Brasil cresceu 30%. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. São os próprios brasileiros que têm aumentado a procura por destinos nacionais. Entre as cidades mais procuradas estão São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador e Fortaleza. E foi exatamente a capital do Ceará que mais cresceu em buscas no primeiro semestre. O tempo médio de permanência em Fortaleza também foi o maior da pesquisa. Três dias. Entre todos os turistas que buscaram os destinos domésticos, 77% são brasileiros e 23% são estrangeiros. O mês mais procurado pelos visitantes de outros países foi fevereiro. O governo federal pretende tornar o turismo uma das principais molas propulsoras da economia. Em sete meses, a gestão atual investiu 233 milhões de reais em 410 obras de infraestrutura turística. Outros 200 milhões de reais foram aplicados no desenvolvimento de 30 rotas turísticas em todo o país. A perspectiva no turismo é de crescimento também com a chegada das empresas de voo que operam na modalidade baixo custo. As chamadas low cost. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Uma pesquisa revela que o Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos. Mas cerca de 20 milhões de brasileiros ainda mantém o hábito de fumar. O Marco começou a fumar muito jovem. Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar. Comecei com 17 anos para ser mais homem do que os outros meninos, né? Então, aquela coisa de querer ser bonitinho, fumar cigarrinho. É, foi aí que comecei toda essa brincadeira, né? A Zenaide também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sentiu os benefícios. A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. E para muita gente, é preciso mais do que força de vontade para alagar o vício. Neste grupo de apoio, fumantes e ex-fumantes recebem orientações e tratamento para alagar o vício. São encontros semanais para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem se ver sem o cigarro. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso. Portanto, é mais fácil e mais eficiente se investir em prevenção, porque você tem resultados a médio e prazo muito mais eficazes com o custo apropriado à demanda. E por falar em saúde, estamos no agosto dourado, mês de incentivo ao leitamento materno. Este ano, o destaque da campanha do Ministério da Saúde é a importância da rede de apoio aos pais, principalmente às mulheres que estão amamentando. O leitamento materno é a melhor fonte de nutrição do bebê, sendo capaz de reduzir em 13% a mortalidade em menores de 5 anos. O leite materno protege ainda de doenças, como infecções respiratórias e alergias. E reduz o risco de a criança desenvolver hipertensão, colesterol alto e diabetes na vida adulta. O Ministério da Saúde recomenda que os pequenos sejam amamentados até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até o sexto mês de vida. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia pra você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto